Casar é o sonho de muita gente. A cerimônia, o ritual são importantes para confirmar e celebrar a união. E às vezes casais que já vivem juntos há muito tempo ainda alimentam esse desejo. E hoje o HGG realizou o sonho de um paciente que queria casar com a própria mulher. Só que com um detalhe, o casamento foi realizado dentro do próprio hospital. O cenário foi preparado com requinte. Flores em todo canto, dezenas de fotógrafos, tapete no hall de entrada, bolos de doces e música ao vivo. E noiva ansiosa. Dessa cerimônia que vai ser realizada, eu estou esperando tudo de bom, né? É muita emoção, estou sem palavras. Luciane esperou muito por esse momento. Ela e o noivo já vivem juntos há 14 anos e tem dois filhos. Um deles, o Conrado, de 5 anos, cavaleiro de honra no casamento dos próprios pais. O espaço preparado para o casamento não coube a multidão de convidados. A gente tenta trazer o conforto para eles, né? Realizar um sonho dele. Tinha gente até nas janelas em volta. Aliás, praticamente em todas as janelas. E a dona Maria, que é paciente, está internada, ganhou o lugar bem na frente. Eu acho um ato de amor tão lindo que está acontecendo. Solidariedade, né? O noivo entrou em cadeira de rodas, mas com a elegância de um terno bem cortado, especialmente para a ocasião. Até com flor na lapela. O Silvano sofreu um acidente em 2017. Ele pulou numa lagoa muito rasa, fraturou a coluna e ficou paraplégico. É uma ocasião muito especial. É um paciente muito querido, dá-la de cuidados paliativos. E realização de sonho é o que a gente tenta fazer com os nossos pacientes aqui no hospital. E depois de todo o ritual dos melhores casamentos, Silvano e Luciane estão, enfim, casados. 14 anos esperando por esse momento. É um sonho. Obrigado. Obrigado.